Dona Estela, a estrela do cais, 70 anos. Dona Ana, a dama do asfalto, 66 anos. Essas senhoras são prostitutas. Preferia vender meu corpo do que roubar, né? Prostituição é profissão. Uma viagem inédita no tempo do glamour dos antigos cabarets. A decadência da prostituição de rua na zona portuária de Santos. É com eles mesmos que eu vim satisfaz e ganhei meu dinheiro. E quem são as profissionais do sexo, vítimas de uma doença silenciosa? Fui enganada. A coisa que ele fez foi crime. Boa noite. Prepare-se, porque o show vai começar. As estrelas do programa de hoje têm mais de meio século de vida, mas continuam a despertar o desejo e a fantasia de muitos admiradores. Depois de três meses de trabalho, os repórteres Lúcio Sturbe, Ivan Belmudes e Marcelo Magalhães, revelam com exclusividade quem são as damas da noite da cidade de Santos. Boa chamada, vovó do sexo para os mais íntimos. Pela primeira vez na televisão brasileira, você vai acompanhar as transformações do mercado do sexo na maior cidade portuária do país. Dos cabarets lotados de maninheiros do mundo inteiro, a prostituição no asfalto. Agora, o repórter recolhe a investigação. As damas da noite. Elas estão aqui há muitos anos. A gente começava cedo, né? Eu era nova, eu estava começando a minha vida. Caí com 17, tenho 70, quanto dão? 53 anos de paredão. As curvas eram exibidas com sensualidade nas boates. Ela era uma morena bonita, magrinha, alta. Já perto de homem para minha música. Quando paga mais, o show é melhor. Quando paga menos, o show é regular. Uma beleza cobiçada por homens de vários lugares do mundo. Japoneses, brasileiros. Já fui para Espanha, para Itália. Mas o tempo passa e é impiedoso. A cada dia que passa, está caindo um pouco mais a prostituição. Eu tenho muitas colegas que morreram aqui no hotel, fazendo pôr grana. Tanto é que na minha época quase não tem mais ninguém. A juventude se perde no passado. As marcas da idade ficam cada vez mais presentes pelo corpo. Dinheiro é bom, mas não compra saúde. Eu tenho meia-seis, né? Tinha que mudar o corpo, né? Isso aqui é pinerário, agora nós usamos. Mesmo assim, elas continuam no único trabalho que conhecem na vida. Preferia vender meu corpo do que roubar, né? Preciso do dinheiro da profissão. A profissão é profissão. Para contar a história dessas mulheres, é preciso voltar no tempo. Há uma época em que Santos vive seus anos dourados. No início do século passado, o café era o principal produto de exportação do Brasil. E a maior parte da produção era escoada pelo Porto de Santos. Foi um período próspero para a economia da cidade, com a construção de prédios suntuosos como este, o da Bolsa do Café. Comércio, dinheiro circulando, marinheiros do mundo inteiro chegando e partindo. O mercado do sexo estava a todo vapor e as prostitutas daqui não tinham do que reclamar. Naquele tempo não havia preconceito de classe. Marinheiros, estivadores, homens da alta sociedade, todos eles procuravam o mesmo tipo de companhia nos clubes do centro. Aqui nesta quadra funcionava, nos anos 50, a maior e mais luxuosa casa de prostituição da cidade. O bordel da Dona Ivone. Professor, no auge, quantas garotas chegaram a trabalhar nesse bordel? Mais de 100 garotas, naquela época era uma grande rotatividade. Nesse bordel, ele chegou até prostitutas estrangeiras trabalhando? Sim, polacas, judias que vieram fugidas da guerra para tentar uma nova vida e não conseguiram acabar o índo para o ramo da prostituição. É muito interessante pensar que o primeiro cemitério tombado foi o cemitério das polacas em Cubatão. Elas têm uma preocupação de se manterem judias até o final, compram um cemitério para serem enterradas como judias. Mas no fim da década de 70, o declínio começa a ganhar contornos definitivos. A modernização do porto reduz o tempo de permanência dos navios. Os marinheiros que antes passavam semanas no cais não circulam mais pela cidade, como naquela época. Mas o golpe mais duro chega com os anos 90. Milhares de pessoas contaminadas pelo HIV agonizam nos hospitais da Baixada. Eu estou falando para você que em 1994 nós tivemos mais de uma morte por dia por HIV. Isso é uma situação de uma verdadeira calamidade. O medo da doença afasta ainda mais a clientela. Muitas prostitutas deixam também a região em busca de uma vida nova em um outro lugar. Só que algumas não têm escolha. São mulheres mais velhas, enraizadas na cidade, sem nenhuma perspectiva de mudança de vida e de endereço. E que até hoje sobrevivem no mercado decadente do sexo, na zona portuária de Santos. Profissão? Prostituta? É assim que Dona Estrela define o seu trabalho, sem medo e também sem nenhum preconceito. A estrela do cais das noites de Santos já não tem mais o frescor e as belas curvas da juventude. Mas ainda é uma das damas preferidas dos setentões que procuram companhia. Entre quatro paredes, é uma artista. E nem que não tá gostando, tem que gerir. Ai, ai, ui, 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 ai. Cheia de personalidade. Ih, já falei, né? Foi gravado. Pode falar a vontade, mas... E desinibida. A vergonha, gente, quando eu saio, eu tenho que deixar lá atrás da porta, né? Porque se eu for andar com ela, eu tô envergonhada o resto da vida. Uma prostituta. Meu pai, o tom tem maiúsculo ainda. A estrela do cais. O nome de guerra é Estela, a estrela do cais. Verdadeiro, ela não conta. Isso é segredo. To artista. Há mais de cinco décadas, Estela circula pelas ruas do centro de Santos em busca de clientes. Caí com 17, tenho 70, quantos anos? 53 anos, paredão. Estela nasceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Passou por São Paulo e escolheu Santos para trabalhar. A vida nas ruas começou depois de fugir de casa e do casamento. O noivo que deixou a noiva esperando, né? Eu fui ao contrário. Eu deixei o noivo esperando até hoje. Mas por que a senhora começou a fazer programa? Por necessidade mesmo? Ah, por necessidade. Não queria mais trabalhar, não. Logo no primeiro cliente, teve a certeza. Aquele era o caminho para ela. Aí ele me deu o dinheiro, ela falou, Ah, não, vou ficar. A partir daí, foi um cliente atrás do outro. Ah, olha, japonês, filetino, raça branca, italiano. A senhora aceita fazer programa com dois, três? A vida de prostituta rendeu muitas histórias. Dona Estela, quem diria, já teve que fugir de cliente bem dotado. Quando eu cheguei no quarto, que eu vi, falei, não, filhinho, espera aí. Não tinha outro jeito. É, pulei, põe de calcinha aí, sutiã, pulei a janela, tá louco? Histórias que nem sempre têm um final feliz. Você já apanhou de cliente? Já, apanhei com o cara, pôs o pitbull em mim aí, ó. E aí, um dia ele soltou o cachorro em cima da senhora? É, chegou lá com uma latinha apurada, tinha fumado craque. A setentona continua na ativa. Cobra 50 reais por uma hora de programa. Tem cliente que sai comigo, na minha idade, é bisavô com ele. E eles conseguem eleição? Ah, não existe homem bróxido. A mulher que faz o homem. E qual o segredo para fazer sucesso com os clientes? Ah, eu trato o homem bem. A artista pode ser, mas ela fazendo um bom papel, ela tem a forma. Gostou? Tudo o que sabe, aprendeu na rua. A senhora não estudou? Eu estudei. Ah, mas eu quis estudar. Faculdade não. Faculdade não fez. E pra dona é preciso, rapaz. Numa vida tão louca assim, existe espaço para o amor? Dona Estela, quantos já se apaixonaram pela senhora? Ai, filho. Eu não sei que me apaixone toda hora, quando eu beijo o ovo com bastante dinheiro, me apaixone. Ela brinca, desconversa, mas existiu sim um grande amor. Um cliente polonês que se apaixonou pela estrela do cais. A esposa dele faleceu. E ele estava com as crianças pequenas com 15 dias. Aí eu fui morar. Bom, ele e as crianças. O antigo companheiro já morreu. E deixou para Estela uma família inteira. Já sou bisavó e agora eu vou ser pataravó. Só tem uma história que consegue tirar o sorriso desse rosto. Cada um tem um passado, né? Um trauma que marca a vida de Estela. Uma cicatriz com mais de 50 anos. Ainda hoje. Mas qual é o segredo que Dona Estela, a estrela do cais, guarda há mais de meio século? Eu tinha dois, um tempo só. Por isso que eu fugi do outro. Antes, uma outra dama do asfalto vai revelar suas aventuras e decepções no mundo da prostituição. Ela é Dona Ana. A mulher que rompeu com uma das principais regras da profissão. Uma casa simples na região do cais. Em meio às plantas e às roupas estendidas no varal, o quarto de uma senhora. Vaidade no cuidado com a pele e no batom passado com capricho. Bolsa, tiracolo e Dona Ana está pronta para sair. Hoje é mais um dia de trabalho. Se você passasse por ela na rua, talvez nem desconfiasse. Mas no banco da praça, no meio da tarde, Dona Ana está à espera de clientes. Homens que pagam por momentos de prazer com a prostituta de 66 anos. A dama do asfalto. As virtudes da juventude ainda são motivo de orgulho. O corpo era magrinha, né? Existia 42, 40. Dona Ana nasceu em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Mas foi em Santos que se tornou garota de programa. Vim pra cá com uma colega. Uma colega? É, ela colocou uma casa na general e me trouxe. Foi assim que eu vim. O que a senhora falou, ó, vou fazer? A história da pobreza, do dinheiro, trabalho é trabalho e nunca tem nada, né? No começo, o mais difícil é vencer a própria timidez. Ah, a primeira vez foi um sufoco. Não tirava a roupa de jeito nenhum no claro. Só no escuro. Superada a vergonha, o trabalho deslancha. Quantos programas por dia, Dona Ana? Ah, fazia uns 8, 9, 10. As regras da profissão, Dona Ana aprende na rua. O que elas falaram com a senhora? É, que não podia demorar no quarto, não podia ficar lá fazendo romance. Mas, apesar dos conselhos, um homem fisga o coração da gaúcha. Foi aqui? Foi aqui. Rapaz, conquistou o coração duro. A mulher madura e experiente se envolve com o cliente. Apaixonado vinha sempre, vinha visitar, queria sair, queria passear. Prometi de me levar embora, pra me sair daqui, que isso aqui não é vida. Mas, entre a vida de dona de casa ou de dama da noite, ela escolhe a segunda opção. Quanto tempo durou o relacionamento com ele? Cinco anos. Dona Ana nunca se casou. A única filha que tem é adotiva. Era filha de uma colega? Era, conhecida, não era nem minha colega, né? Ah, ela deu pra senhora? Deu. Sumiu. Deu e sumiu? Nunca mais eu vim. O ganha-pão da mãe nunca foi segredo. Nunca perguntei pra ela se ela tem vergonha, mas eu sempre falei pra ela. Nunca menti. O fôlego já não é mais o mesmo. Hoje em dia, dona Ana trabalha no máximo três dias por semana. Quanto eles pagam hoje em dia? Quarenta, cinquenta. Mais de que isso não paga. É? O dinheiro do sexo nem sempre é suficiente para pagar as contas. Ah, tem meses que eu consigo tirar trezentos, às vezes quatrocentos. Às vezes nada. Pior que a falta de dinheiro, só um sentimento que qualquer prostituta conhece bem. O preconceito. Pode falar de mim, mas eu não tô roubando ninguém, não tô... A feiura é pra mim. A coisa feia é pro meu corpo. Os mais de trinta anos nas ruas acabaram com os sonhos de dona Ana. Só tem esperança ainda de viver uma grande paixão? Não. Não. Não tem mais? Eu não. Só um desejo continua vivo. Deixar a prostituição. É a hora que eu mudar dali, eu não venho mais pra cá. Eu vou mudar pra bem mais longe, né? Chega de vender o corpo. Chega. Mas o projeto de vida nova não é pra já. A rua é a única fonte de renda. E hoje é mais um dia de trabalho. Um cliente acaba de chegar. O glamour da zona portuária de Santos seduziu mulheres de todo o país que vieram atrás de dinheiro e de fama. O encanto daquela época já não existe mais. E a prostituição teve que se adaptar aos novos tempos. Estela não tem vergonha de ser a estrela do cais. Vergonha não. Quando eu falo, eu deixo ela atrás da porta em casa. Sabe? A timidez de dona Ana não impede uma conversa franca. Nunca menti. Mentira não vira, né? Mas as outras prostitutas preferem viver nas sombras. Sem revelar a identidade. As garotas ficam na porta dos hotéis, mas assim que a gente liga a câmera, elas se escondem. Nós insistimos. E no dia seguinte, conseguimos entrar na casa das garotas de programa. Acabamos de chegar a um prédio aqui na região do cais. É um prédio de dois andares, onde vivem várias prostitutas que trabalham aqui no centro de Santos. A porta fica aberta o tempo inteiro, tem muita coisa quebrada. Parece até que é invadido. Mas não é. As nossas duas entrevistadas, elas vivem no segundo andar desse prédio. Pela escada, chegamos ao apartamento. Cozinha pequena, teto mofado, por anos de infiltrações. Nos quartos, móveis antigos. Pintura desgastada. Nas prateleiras, sinais de que as moradoras são vaidosas. As prostitutas não querem mostrar o rosto, para não expor filhos e netos, que até hoje elas ajudam a sustentar. Como é que é a vida de vocês aqui nesse cortiço? A gente mora em quatro meninas. A gente trabalha à noite, num cais, a gente faz programa. Francisca é cearense. Tem três filhos, cinco netos e uma vida marcada pelo sofrimento. Mel veio do Paraná. Ainda com o filho no colo, rodou o estado de São Paulo até chegar a Santos. Eu vim passar o Natal, o Novo Carnaval, nunca mais fui embora. As duas, no início, achavam que a prostituição seria algo temporário. Eu pensava em sair com três anos depois. Aí não deu. Aí você vai ficando, você vai ficando, você vai ficando. Quando você vê, já passou dez, já passou vinte. O dinheiro fácil falou mais alto. Ela me falou assim, você vai lá e os homens te dar dinheiro. Eu falei, mas tem que fazer o quê? Ela falou, o que tu fazia com o teu marido, né, Cão? Falei, então me leva. Já são mais de 30 anos trabalhando nas ruas do Brasil e do mundo. Já vou para Espanha, para Itália. No auge, chegavam a fazer 30 programas no mesmo dia. O pome paga, eu faço. Se pagar o meu preço, eu faço. Hoje, enfrentam a decadência da zona portuária e da profissão. O homem não tem uma necessidade de vir para a zona. Eles pregam na rua, pelo copo de cerveja, porque está no baile dançando. Eles pegam a menina, botam dentro do carro e levam e transam. Não precisa da prostituta mais. Mesmo assim, o salário ainda é de causar inveja em muito trabalhador. Se eu trabalhar o mês inteiro, eu consigo alcançar os três mil. E você mesmo? Eu também. As propostas para mudar de vida foram muitas. Se você quiser casar, você casa todo mês. É verdade. Com a experiência, aprenderam a ver os homens como fonte de renda e de prazer. E você chega a ter orgasmo no programa? Eu sou ser humano, não sou? Eu tenho necessidade. É com eles mesmo que eu me satisfaz e ganho meu dinheiro. Eu junto útil e agradável. Francisca se diz realizada. Criou os três filhos com o dinheiro dos programas. Eu sempre lutei por isso, para eles estudarem. Conseguiu? Consegui. Minhas filhas têm faculdade. A prostituição, para ela, está longe do fim. Quanto tempo mais você acha que aguenta fazer no programa? Ah, eu acho que aguenta até os 60, viu? Porque eu estou forte. E eu gosto. Mel é mais sonhadora. Ainda tem esperança de mudar de vida. Eu voltei a estudar, fiz um curso. Se você não fosse prostituta, Mel, que profissão você teria? Eu seria promotora. Seria não, eu vou ser. Entre sonhos e frustrações, a vida segue no Cais do Porto. Amizade e companheirismo durante o dia. À noite, cada uma se vira como pode. Dos antigos cabarets ao mercado atual do sexo. Hoje, a disputa por clientes nas ruas de Santos. É acerrada. Tem prostitutas para todos os gostos. Mas as vovós do sexo ainda despertam o desejo dos mais experientes. Os clientes. Para entender como funciona a prostituição em Santos, passamos a noite nas ruas da Zona Portuária. O mercado do sexo em seu horário comercial. Só em um quarteirão, acho que são mais de umas 50 meninas. Nosso produtor se passa por cliente. Negocia um programa. O programa individual é 80 a meia hora. Esse corpo mais homem dá para ver 70. Na mesma rua, dezenas de mulheres oferecem o corpo. Olha só, elas ficam dançando na frente dos bares. Os bares têm música bem alta. E as garotas ficam na porta dançando. E do lado já é o hotel, onde elas fazem o programa. Prostitutas mais velhas preferem esperar sentadas pelo freguês. A prostituição se espalha também por ruas escuras, quase desertas. A gente está numa região aqui onde os caminhões ficam parados para descarregar no porto. E as prostitutas, esse no caso é um travesti. Olha, está pelado andando na rua. Acabou de sair da boleia de um caminhão. Já está querendo encontrar outro cliente. Nossa jornada pela zona portuária de Santos segue agora em direção às casas de shows. Nosso produtor vai entrar numa dessas casas para mostrar para a gente como é o movimento lá por dentro. São 11 da noite e a casa está vazia. Bares que antigamente ficavam cheios, agora vivem praticamente as moscas. A meia-noite começam os shows de striptease. As mulheres se empenham na coreografia, na sensualidade, mas é um espetáculo sem plateia. Do lado de fora, registramos a chegada de alguns frequentadores. Este cumprimenta as mulheres parece conhecido de longa data. Mas afinal, quem movimenta esse mercado do sexo? Quem são os clientes? A resposta está aqui mesmo, no centro de Santos. Entre uma cerveja e outra, boêmios à moda antiga, revelam os segredos do sexo na zona portuária. Muita garota de programa aqui, né? Sim. As jovens até chamam atenção. Mas são as mais experientes que realmente mexem com a imaginação deles. Pode ter centenas. Pode ter oitenta. Oitenta. Você não está batendo no coração? É o que vale. Almiro da Silva. Pedreiro, 69 anos. Um velho conhecido das damas do cais. A mulher que passou ali. É também? Essa doida pode ficar comigo. Essa aí? É. Ernesto Toll. Caminhoneiro, 58 anos. Um homem de muitas mulheres. Tem mulher no Brasil inteiro? Eu separei, né? Tem o MBH, tem o Paraná. Os dois têm vidas bem parecidas. O senhor é solteiro ou casado? Solteiro. Eu sou pai de cinco filhos, mas nunca casei. Quanto tempo de cais aqui o senhor tem? Aqui eu tenho 42 anos. Atualmente moro há 10 anos. E tem em comum o gosto pelo sexo pago. Se aparecer duas ou três. Duas ou três? É. Vezes por semana? A cada um, dois dias, o senhor? Eu sei. O senhor procura? Dá conta mesmo? É lógico que dou. Você não deu conta aí, eu vou aí e pronto. O número de mulheres é até difícil contar. Umas trezentas ou quinhentas ou mil. Não vive cem? Não. É. Eu acho que o homem em si, se eu não tiver uma mulher, o cara vai fazer o quê? Almiro não economiza. Dinheiro gasto com elas é dinheiro bem gasto. Quatro mil por mês, mas ao menos você gasta com prostituta? Por mês, é, então. Tudo isso? E que se é gostosa mesmo, eu gosto de ter mais. Isso tem miséria. Já Ernesto é mais controlado. Aí, se eu ganhei duzentos, trezentos, eu posso gastar cinquentinha, né? Ah, tá. Pra elas, tá bom. Agora, cá entre nós, será que eles têm toda essa disposição? Na hora H, eles confiam na experiência das parceiras. Não adianta, eu sou um homem de cinquenta e oito. Eu vou pegar uma menina de vinte? Não tem jeito. Quando a pessoa é nova, é uma coisa. Quando a pessoa chega de idade, já é diferente. E aí está o segredo. Atenção e carinho. Qualidades que eles não encontram nas mais jovens. Mulher velha tem respeito por a gente. Ela sabe a merda e vai que vai. Sabe dar prazer pra um homem. Vixe, e como sabe? O senhor beija na boca ela? Sim. É? E elas deixam? É, lógico que deixam. No fundo, os dois sabem que o prazer que elas sentem não é verdadeiro. Mas será que elas fingem pro senhor também? Sim. Meu irmão. O senhor percebe quando a mulher está fingindo? É, lógico. Olha, eu não sei se fingem ou não, mas que é gostoso, é. Mesmo assim, não trocam as prostitutas por nada. O senhor quer ficar nessa vida de... Sim. Quase prostitutas. Você arruma a mulher, você é uma mulher bonita, é uma mulher gostosa. Aí você está pensando que ela está gostando de você de verdade? Ela está gostando do seu interesse que você tem. Na hora que eu estou no vazio, eu vou lá e... Homens solitários, decepcionados com relacionamentos estáveis e que juram permanecer fiéis às vovós do sexo. Quando eu morrer, eu vou ser enterrado aqui. Ninguém vai carregar meu caixão, só as mulheres. Irmão, mulher é mulher. Quando a mulher é fogosa, ela é fogosa. Como é que se trata uma mulher? Com muito carinho, muito amor, muita amizade. E é irmã, é mãe, é filha, é prima, é isso tudo na vida. No auge da prostituição no Porto de Santos, uma doença silenciosa e devastadora começa a ameaçar as noitadas de sexo. Prostitutas e marinheiros são as primeiras vítimas de um inimigo invisível. A AIDS. O esmalte nas mãos revela a preocupação com a aparência. Cabelos arrumados com delicadeza. Timbre de voz não deixa dúvidas. Já era vestida desde os 16 anos. Sempre me sentia feminino. O rosto tem marcas dos 30 anos de vida nas ruas. Com quantos anos você começou a fazer programa no centro de Santos? Ah, eu tinha uns 19 anos. Uma vida transformada por um descuido. Como é que foi que você pegou a AIDS? Sobreviventes da AIDS. Ele nasceu Cláudio. Isso é estranho, se eu chegar aqui e te falar Cláudio. Parece que não é você. Eu não. Finge que eu não ouvi. Há quase 40 anos, escolheu ser Milena. Tinha umas travestis que eu conheci que tiveram lá. E trabalhavam lá, se prostituíam em Milão. E elas falavam Milano. Eu falava Milano, Milano. Eu falava Milena. Eu falava Milena. Eu não gosto de um nome assim. Não tem nada. Os pais nunca aceitaram a opção. Eles viam brincando com elas e eu tomava chinelada. Tu é homem, tu tem que brincar com isso de bato. Tu vai brincar com os meninos. Na adolescência, Milena conheceu os travestis. Quando você começou a fazer sexo com o dinheiro? Ah, já ia a partir de quando eu comecei a tomar hormônio. Já começou as formas arredondadas. Já comecei a ir para a pista. Os clientes? Homens casados. E uns até comentam, né? Eu sou casado e tudo. Mas se eu não é mulher, eu gosto de variar de vez em quando. Mas a vida de sexo e drogas da juventude trouxe uma consequência devastadora. E como é que foi que você pegou AIDS? Ah, aí já não sei dizer. Milena é apenas uma das milhares de pessoas contaminadas pelo vírus HIV em Santos. De um lado, marinheiros do mundo inteiro em busca de sexo após longas viagens no mar. Do outro, centenas de prostitutas prontas para atender a clientela. Esse encontro fez de Santos um terreno fértil para a disseminação do vírus da AIDS. O primeiro caso da doença aqui foi em 1986. Justamente uma mulher que fazia programas no CAIS. O número de infectados na cidade disparou nos anos seguintes. A ponto de Santos ser chamada de capital brasileira da AIDS. O auge da contaminação foi em 1994, quando 350 pessoas morreram na cidade por causa da doença. Era praticamente uma morte por dia. O senhor viu muita prostituta se contaminar e morrer? Quantas vezes a gente chegava para falar de HIV e falava, ah, onde está o HIV? Mostra para mim, onde está o HIV? Então, você falar de um inimigo invisível era muito difícil. A situação em Santos só começou a melhorar nos últimos cinco anos. Depois de muita campanha de conscientização, prevenção e programas de saúde pública que se tornaram referência no país no combate à AIDS, Santos conseguiu reduzir os números da doença. As prostitutas entenderam o recado. Eu posso dizer que, na verdade, uma grande parcela dessas trabalhadoras do sexo tem essa informação de uma maneira arraigada e se protegem. A proteção com os clientes não foi suficiente para esta mulher. A AIDS veio de forma traiçoeira, dentro da própria casa. Fui enganada com um ex-marido meu. Como será que ele pegou? Ele pegou uma ex-mulha dele que fazia o programa. Por causa da doença, ela deixou de fazer programas. A mãe devia passar, né? O filho se paga para o pessoal. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Mas agora tem dificuldade para se manter e criar os filhos. Agora, minha quinta sustentou na casa da minha mãe. Hoje em dia, eu tenho muito preconceito para o meu trabalho. Uma vida destruída pela AIDS. Como você acha que vai ser sua vida de agora em diante? Não sei, dizer. É uma vida que não existe para ninguém. As transformações de um travesti. Cláudio vira Milena e é infectada pelo vírus da AIDS. No próximo bloco, ela vai fazer uma revelação surpreendente. Como é que você faz com os clientes hoje em dia? Você conta que tem AIDS? Em instantes. No Repórter Record, investigação. Cláudio começa a se transformar em Milena logo na adolescência. Embalada pelas drogas, Milena se prostitui sem proteção e contrai o vírus da AIDS. Ela já convive com a doença há quase 30 anos. Agora Milena vai revelar um segredo. Milena tem 50 anos e ganha a vida como prostituta desde os 19. A partir de quando eu comecei a tomar hormônio, já começou as formas arredondadas, já comecei a ir para a pista. Em meio à rotina de sexo e drogas, foi surpreendida por uma notícia. Como é que foi que você pegou AIDS? Ela convive com o vírus há 25 anos. De 90 até 2000, eu não tomava nada. Eu nunca tive uma recaída, nunca tinha ficado doente, nada. A partir de 2001, eu já comecei a sentir vertigens. Entendeu? Já comecei a sentir umas tonturas assim. A solução foi tomar o coquetel de medicamentos distribuído nos postos de saúde. São 21 tipos de drogas que combatem os efeitos do HIV no organismo. Quando eu vou sair, eu levo meus comprimidinhos na bolsa, então dentro de casa eu já tomo. É isso. Ao longo dos anos, Milena viu várias companheiras de profissão morrerem por causa da AIDS. Tem tantas amigas minhas que já foram. Da época que eu cheguei aqui em Santos, acho que se eu tenho uma ou duas que eu conheci na época que trabalhavam comigo, é muito. Mas conta que a doença não mudou a rotina de trabalho. Você se sente saudável? Você sente disposição? Não, não. Tente disposição. Às vezes eu saio, eu fico na rique no final de semana, sexta, sábado e domingo. Mesmo bebendo, chega de manhã, seis da manhã, é de lei. E surpreende com uma revelação. Mesmo infectada, continua atuando como garota de programa. Você me pergunta se tem doido, se é doido, se é doido. Ah, não sei não, nunca fiz exame não. Ela garante, não expõe os homens ao risco de contaminação. Pelas camisinhas. Eu tenho até uma na minha bolsa, várias. O que a gente fala que eu quero transar sem camisinha? Não? A AIDS não intimida a prostituta. Você não tem medo da morte? Eu não. Você nunca se apavorou, nunca entrou em depressão? Milena diz que não se arrepende da vida levada ao limite extremo. Se eu morrer amanhã, ninguém vai dar fora pra mim. Joga numa fala, em qualquer lugar, tá ótimo. O meu espírito vai em paz, porque eu vivi intensamente. Lembra da dona Estela? A estrela do cais que mostramos no início do programa? Essa dama do sexo carrega uma dor insuportável há mais de meio século. Uma mulher me pegou ele no braço lá em São Paulo. Não perca, em instantes, no repórter recorde investigação. Estela, a estrela do cais, tem 70 anos. Há 53, ganha vida como prostituta. Nem que nem que não tá gostando, tem que gemer. Ai, ai, ui, 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 ai. O sorriso é a sua marca registrada. Eu vou chorar? Prostituição é profissão. Mas a alegria vai logo embora, quando ela se lembra de uma história que a marcou para sempre. Cada um tem um passado, né? O segredo. Antes de se tornar prostituta, ainda adolescente na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Estela engravidou. O meu filho, quando eu saí de Volta Redonda, eu tava com 16 anos. Já tava na barriga. Ela não sabia quem era o pai da criança. Decidiu, então, fugir da família da cidade, onde nasceu e viveu. Diz que eu fugi do outro. É porque eu tinha dois, um tempo só. Estela deu à luz sozinha em São Paulo a um menino. Mas a convivência com o filho durou muito pouco tempo. A criança foi roubada, quanto ainda era um bebê. Uma mulher não pegou ele no braço, lá em São Paulo. A senhora nunca mais viu. Roubaram meu filho? Aí eu entrei nessa vida. Foi duro. Ela nunca mais teve notícias do filho. Como é o nome dele? Hã? O nome. Luiz Joelito Oliveira. Porque ele tá em Volta Redonda. E quem levou ele foi uma moça por nome de Lourdes. Ela faz um apelo emocionado. Ai, Luiz Joelito. Amor da minha vida. Para me completar a minha felicidade. Só falta ele. Estela quer deixar para o filho o único patrimônio que tem. Uma casa que conseguiu comprar com o dinheiro que ganhou na noite. A estrela do cais ainda espera por esse momento. A estrela do cais ainda espera por esse momento. Levar a vida sorrindo, né? Um dia em quando com ele, eu nunca estava. Eu acabando de ver meu filho, eu posso morrer, olha. Porque aí eu vou morrer feliz. Eu te aguardo. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro de Luiz Wellington de Oliveira, o filho de Dona Estela, estrela do cais, entre em contato com a produção do programa. Na nossa página, no portal R7, o internauta também vai assistir a um vídeo exclusivo sobre os bastidores da reportagem com as damas da noite. Boa noite. Obrigado pela audiência. E até o próximo Repórter Record Investigação. Até lá.